A CIDADE NO BRASIL Hum, tem algo acontecendo aqui. Não toquem em nada. Até a polícia chegar, eu mesma cuidarei da investigação. Ai, não. Hoje é Halloween. E de acordo com o que eu vejo na internet, alguns alunos podem se transformar em vampiros. Vamos, vamos. Saiam logo daqui. Deixem os profissionais trabalharem. A Lady não responde. Alguma coisa não tá certa. Isso não é pegadinha sua, né, Crystal? Ei, eu nunca faria uma pegadinha dessas. Nem mesmo no Halloween. Bom, no Halloween até sim, mas dessa vez não fui eu. Algo aconteceu com a Lady e temos que saber o que foi. Assim como a Senhorita Lupas fez em um misterioso caso da galinha desaparecida, irei interrogar todas, uma de cada vez. Daisy, você primeiro. Ai, o meu pescoço tá coçando. Certeza que foi uma mordida de vampiro. Por acaso alguém viu a Lady hoje? Temos que achar ela. Eu vi. A gente se falou hoje de manhã na entrada da academia. Foi quando ela chegou de motocicleta. Meu último horário de hoje vai ser aula de passarela. A Elodie fez um vestido vermelho muito lindo. Trouxe até isso pra combinar. Talvez ela tenha cochilado em algum lugar antes da aula de passarela. Vocês sabem como ela é. Quando foi a última vez que viu a desaparecida? Bom, eu penteava o meu cabelo sedoso quando a Lady de repente entrou no meu camarim. Hoje vou triunfar na passarela. Vou mostrar pra todas vocês o vestido incrível que a Elodie fez pra mim. Ah, cadê meu vestido? Calma, eu te ajudo a achar. Não precisa. Tá na cara quem pegou. Você! Você pegou o vestido! Com o face! Mas fui eu que ajudei a procurar. Ah, é mesmo! Vou continuar a investigar. Lady? Ah, não. É só um narve. Crystal, sala de interrogatório! Eu peguei o vestido do hotelinha de costura! Devolve agora o meu vestido, Crystal. Foi só uma brincadeira. Não fica brava. Olha, ele tá aqui. Continue. Aí a Lady saiu chorando porque ela não tinha o vestido pra aula de passarela. Mentiu pra gente? Disse que não tinha visto ela. Sim, fiquei com medo que pensassem que era culpa minha por causa da pegadinha. Mas eu não sei onde a Lady tá. Por que vocês não me escutam? Eu tô dizendo, é a maldição dos vampiros. Todas nós vamos desaparecer uma por uma. Um vampiro? Interessante. Jenna, sua vez de testemunhar. Nós temos que achar a Lady. Somos BFFs dela. Can't help to be frightened. Can't help to feel scared. It is Halloween. And there's a mystery. Gotta look for clues. Gotta look for anything. We'll always be there for each other. We always give our best to discover. All of the things that I hide and promise. We will not give up. We will find you so don't be scared. In our hearts we know that you'll be okay. We will find you so don't be scared. Together we care. Cause we're unstoppable. 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 Já faz horas desde que alguém viu a Lady. É como se ela tivesse sido engolida pela terra. Agora você, Shaq. Você viu a Lady? Sim, hoje de manhã. Ela tava chorando com a Elodie. Ah... Tá bom, tá bom. Eu não disse nada porque o Sky e eu tivemos um pequeno acidente. Além disso, eu achei que ela ia aparecer logo. Foi assim. Acho que esgrima é meu maior talento. Me enfrentem. Pra trás, vilões. Ah! Ah! Desculpa. Não, a Lady vai me matar. Agora eu só tenho meia hora pra consertar. Mas a gente tem que ir. A limusine tá esperando lá fora. Depois você conserta, tá? Uau! É o vestido da Lady. Vou fazer uma pegadinha com ela. Espera. E se eu consertar o vestido da Lady em casa? Crystal! Crystal! É só não. A Crystal tá escondendo o vestido no armário. O que a gente faz? Eu tenho que consertar. Pronto. Devolve agora o meu vestido, Crystal. Foi só uma brincadeira. Não fica brava. Olha, ele tá aqui. E aí, quando eu vi a Lady chorando, eu disse pra ela que eu tava com o vestido e que eu já ia consertar. Meninas, temos que procurar mais pistas pra achar a Lady. Tem que ter mais pistas por aqui. Mas que noite. Tem certeza que não tem vampiros por aqui? Ai, para com essa coisa de vampiros. Parece até a Jenna. Ei, eu tô aqui. Peraí, o que foi isso? Vocês ouviram? O que foi isso? Um vampiro! Ufa, finalmente cheguei, meninas. Lady! Ninguém encontrava você. A Jenna até achou que você tinha virado um vampiro. Bom, é... E a Miss Collect achou que tinha sido sequestrada. Vampiro? Sequestrada? Achei meu espelhinho. O que aconteceu é que eu estava pintando minhas unhas de vermelho. Quando a Elodie veio me trazer o vestido, mas eu deixei cair esmalte nele e sujou tudo. Foi horrível. Então eu tinha que limpar antes da apresentação de hoje à noite. Tudo faz sentido agora. Nossa! Eu pensei que não fosse chegar aqui a tempo. A minha apresentação é em meia hora. Bom, mas acho que ainda dá tempo pra assustar a Miss Collect. Se a Lady tão também fizeram assim, é uma ótima ideia. Mistério resolvido! Os vampiros sequestraram a Lady porque queriam o vestido desenhado pela princesa. Lady, não! Não faça isso! Sim, eu sou uma vampira. Ela já é um deles! Não, eu não! Por favor! Não, eu não. EUF Obrigado! É uma esp żeta Sequência inteira! É uma espvautan das vestido e até a fim. É uma espéda conjuntura. E uma espéda conjuntura. Obrigado! E ter хватatirs! O que é isso?